Fala galera, tudo certo com vocês, ItaSportes dessa terça-feira tá começando agora no programa de hoje que é um pouquinho menor, a gente vai ter mais informações do sorteio do dia das crianças aqui do ItaSportes, falar do basquete nifascisa que entra em quadro daqui a pouquinho contra o Fortaleza, um amistoso preparatório, tem o mercado da bola com as contratações de futebol paraibano e as informações também da Copa de Pregobol, tudo isso agora no nosso ItaSportes. Atenção pessoal, o ItaSportes vai sortear amanhã uma bicicleta, essa daqui que é uma parceria com o Gilberto Bicicletas e um jequinho aqui que é a parceria com o Basquete Unifascisa pra garotada, viu? Então, se você quiser participar, atenção, manda o nome completo para o nosso número do WhatsApp 982009884, tá aí na tela o número do nosso WhatsApp e você vai concorrer aos prêmios. Amanhã a gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui no ItaSportes e vamos saber quem serão os sorteados. Uma pessoa vai ganhar o jequinho e a outra pessoa vai ganhar aqui, ó, essa bicicleta. Dia das crianças. E olha só, pessoal, chegou o dia de matar a saudade de ver o basquete Unifascisa em quadra. Vamos conhecer de perto o elenco pra temporada 24-25 lá na Arena Unifascisa. Hoje é dia de jogo amistoso entre basquete Unifascisa e Fortaleza Basquete Cearense daqui a pouco às sete e meia da noite com transmissão ao vivo da Rede Ita, narração de Pedro Canísio, reportagem de Davidson Vitor. Portanto, aí, daqui a pouquinho, assim que terminar o ItaSportes, já fica ligadinho que já vai começar a transmissão direto lá da Arena Unifascisa. Inclusive, o pivô, meu amigo Guilherme Ubner e o ala pivô Antônio Tonhão falaram sobre esse desafio contra o Fortaleza, equipe que, inclusive, a Unifascisa enfrentou faz pouco tempo lá no torneio Interligas na Argentina. Toda vez que a gente pisa na quadra, a gente quer ganhar, seja no treino, seja jogo treino, então vai ter aquele calorzinho de jogo. Mas, assim, acima de tudo, a gente vai ter cuidado também, né? A gente não extrapolar e não conseguir chegar no NBB, que é a hora importante pra gente do ano, né? Então, vamos aproveitar da melhor forma aí, continuar melhorar as coisas e ter que melhorar e seguir em frente. Acho que foi duas chaves ali e a gente acabou cruzando com ele na chave ali pra disputar o terceiro. Bom, cada jogo é um jogo, né? Então, lógico que eles vão vir aqui também na nossa casa também e vão vir bastante duro aí pra tentar ganhar da gente. Mas a gente tem que estar preparado pra qualquer coisa que venha. É isso aí, boa sorte então, né? Estamos aqui na torcida pelo nosso basquete. Técnico e facisa é amistoso, mas tem assim não. Tem que ganhar. Do basquete vamos pro futebol, porque o Botafogo comunicou hoje pela manhã que Evaristo Pisa não é mais técnico da equipe principal. Além dele, o auxiliar Marcos Antônio e o preparador físico Cláudio Creato também deixaram o clube. A direção agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade de suas carreiras. Portanto, aí Evaristo Pisa, o técnico treinador fora do Botafogo. Esteve gente saindo lá no Botafogo. Tem gente chegando no Serra Branca, viu? Jean Martins é do Serra Branca, o volante de 25 anos. É o quinto reforço oficial do Carcará para a temporada 2025. No currículo, o atleta revelado pelo Figueirense tem um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e um Campeonato Catarinense pelo Havaí. Jean também já defendeu equipes como Vila Nova e ABC. Seu último clube foi o Ercílio Luiz, lá de Santa Catarina. Portanto, aí mais um reforço no Serra Branca. E pessoal, vem aí a Copa Pipos de pregobol da Rede Compre Mais, viu? É isso aí, chegou a hora das crianças soltarem a criatividade e mostrarem todo o talento no campo mais divertido. Futebol de pregos, aquele mesmo, coloca a moedinha e fica jogando com os dedos. Então, se você tem entre 8 e 12 anos, prepare-se para participar desse campeonato emocionante, cheio de alegria e desafios. Ou se você, papai, mamãe, quer vivenciar esse momento ao lado do seu filho, relembrando um pouco da sua infância, é só promover aí essa oportunidade para ele. A premiação, olha só que premiação, viu, para os vencedores. Primeiro lugar, simplesmente, um PlayStation 5. PS5 aí para o primeiro colocado. Segundo colocado, uma bicicleta, 18 marchas, aro 20. E do terceiro ao quadragésimo lugar, videogames retro, com mais de mil jogos. Portanto, aí todo mundo que participar vai sair no mínimo com o videogame retro. Serão realizadas as seletivas nas lojas da Rede Compre Mais, entre os 16 sorteados no dia 28 de outubro, na etapa regional. E os classificados vão vir para Campina Grande disputar as etapas finais da Rainha da Borborema, lá no escritório central da Rede Compre Mais. Lembrando que o campeão e vice de cada regional ganham automaticamente um campo. E como é que participa? É super fácil. A cada cinco pipos vitaminado, de 75 gramas, qualquer sabor, você compra, come. E tem que comprar nas lojas da Rede Compre Mais, viu? Lembrando. Comprou, comeu, vai receber o cupom para preencher e depositar na urna para ser sorteado e participar. Será uma experiência inesquecível, com jogos emocionantes, prêmios especiais, transmissão ao vivo no YouTube e na TV aberta, então, não perca essa oportunidade de ser a estrela do campo de pregobol. Compre agora mesmo os seus pipos e prepare-se seus chutes aí, né, rumo à vitória. Antes de terminar o nosso item exposto de hoje, a gente vai conferir agora algumas mensagens aí rapidinho, né, do WhatsApp, programa de hoje menor, por conta da transmissão do jogo do basquete, me faço isso de daqui a pouco, mas dá tempo de ler algumas aí, ó. João Gomes, lá de Cabaceiras, direto lá da Hollywood Nordestina. Boa noite a todos que fazem o Ita Esporte. Valeu, João Gomes. Abraço para você e para a galera de Cabaceiras. Antônio Carlos, lá do Pedregal. Boa noite, Paulo Show, aqui na grande audiência do programa. Valeu, Antônio Carlos. Abraço para você e para a galera do Pedregal. Dá tempo de mais mandar. Seu Clóvis Barros, boa noite a todos do programa. Manda um alô para o Sargento Gleiriston, grande raposeiro e telespectador da Rede Ita. Valeu, seu Clóvis. Abraço para você e para o Sargento aí. É isso, pessoal. Ita Esporte hoje vai terminando por aqui. Fiquem agora com a transmissão do jogo do basquete no Infacisa, direto lá da Arena. Estamos aqui na torcida pelo Jack, hein? Até qualquer hora. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho